De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um ser humano adulto deve praticar cerca de duas horas de atividade moderada por dia. Atividade esta que pode ser praticada em qualquer lugar e a qualquer momento, até mesmo durante uma reportagem. Em Maracanau, um dos pontos de encontro da geração saúde é a estrutura central ampla e bem sinalizada da Avenida Presidente José Alencar. Dona Francisca, que aos 74 anos de idade, não perde um dia de caminhada, deixando o sedentarismo de lado. Durmo bem, tenho mais coragem, faço tudo, memória boa, né? É isso aí. Tem que fazer atividade, né? E aconselho a todo mundo fazer, né? Segundo especialistas, a prática de qualquer atividade física faz com que o corpo libere os chamados hormônios do prazer, como a endorfina, que chega a ser 400 vezes mais potente do que a morfina. E foi por uma questão de saúde que Narcélio começou a fazer Cooper. O médico da empresa que eu trabalhei disse que eu precisava perder peso e eu estava sentindo falta de respirar. E o que é que você melhorou? Trabalho mais disposto. Saúde 100%. Não diga que eu não venho um caminhão, eu sinto falta. E para quem tem força de vontade, nada é desculpa para ficar parado. Exatamente, não é desculpa. Filho não é desculpa. Quais são as melhoras que você sente fazendo essa atividade estando gestante? É mais... você fica mais espontâneo. Até mesmo para fazer outras atividades. É bem melhor. E até para ela nascer, né? Ajuda também. E assim uma nova geração fitness vai surgindo, evitando problemas de saúde no futuro. Eu, no caso, porque eu tinha ido num médico, aí descobri que estava com colesterol, aí resolvi fazer caminhada mesmo. Eu descobri a arritmia e há quatro meses que eu estou fazendo caminhada e melhorei bastante, tanto no sono como no trabalho. E há três semanas a gente está na academia também, mas a caminhada continua. E com tantos benefícios assim, você está esperando o quê? Para calçar o tênis e descobrir que a felicidade está apenas a alguns passos. Vem! Vem!